Toca, viola, violeiro, poder é o seu destino Temos vida divertida desde quando pequenino Não podemos ter moleza, pois é nossa natureza Toda hora tá de medo Quando nós chegamos nas festas, as moças ficam sorrindo Vejo uma fala pra outra, vou dançar com esse menino Ele é uma beleza, é da nossa natureza Toda hora tá de medo Se for pra brigar não brigo, pois sou mesmo cabra fino Não estou contando pronta, não briguei nem de menino Eu falo isso é com certeza, pois é nossa natureza Toda hora tá de medo Vou parar com esse pagode pra não casar de zatino Pois já é fora de hora, o pessoal tá saindo Eu faço isso é com tristeza, pois é nossa natureza Toda hora tá de medo Vai, 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 vai Tô, vim, vem, vem, vem�ange Tô, vim, vem, vem, cái Tô, vim, vem, vem! E aí Tchau.